Jogador que peregrina. Vamos ver a jogada em velocidade para a equipe da Juventus. Chegou, bateu o Barbieri, ela ficou na sobra para o gol! Gol! Da Juventus! O companhão acompanhou a jogada até o último instante. Primeira batida do Barbieri, estava desarmada a defesa do Tivas. Ninguém chegou na marcação com o companhão, então o garoto trouxe para o pé direito, colocou no cantinho, no cantinho do Jimenez, que nada pôde fazer. Matia, companhão, 2 para a Juventus, 0 para o Chivas. Olha a roubada de bola com o Rovela nessa briga aqui por dentro. E o Barbieri, Barbieri, companhão, acelerando o jogo, 2 a 0 Juventus, Jean. É, e foram muito bem os garotos nessa, especialmente o companhão, né? Que não tinha conseguido participar muito da partida ainda, mas nessa foi muito bem, se livrando ali do defensor com um corte seco, batendo no cantinho. E o jogador...